Bom dia galera, beleza? Mais um videozinho aí de Jefferson Andrés no Mato Eu tava lá no rancho, nessa manhã de novo Aí eu vi as araçã cantando aqui, na mata Aí eu vim atrás, elas cantando, elas cantando Eu vim atrás, percorrando Aí ela tava em cima no palo Eu passei lá 32 e ela desceu de novo Matei uma outra e uma outra Vamos ver Melhor rio ainda Mais um aí É isso aí ó, 32 na medida Bora lá Agora aqui mais um fito Graças a Deus, só tenho aqui a Deus Deu uma chuva bem forte galera Deu uma chuva bem forte aqui, eu tava na espera Eu tava lá bem aconchegante Na espera Mas deu uma chuva que arrastou Vocês podem ver aí, o calçoe tá Mourado E aqui é uma tritatua Olha que tria, ó a zona Tria da hora, comendo braço apagar Vou até marcar aqui pra... Uma faixa velha Uma faixa velha E duas guardas aqui É isso aí 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 Aqui tá bem andado do velhadeiro Tô vendo braço apagado As bolinhas pretas Aquelas bolinhas que eu mostrei no outro vídeo Estão comendo com força Eu tava tomando um cafezinho Deu tempo de tomar café Vira as canções também Eu vou atrás Um minuto de faká A cara Eu vou atrás Já cheguei na passiva e bem pertinho, lá no orçamento da mata, e tá aí, o rancho Já fecha ali, dá um passo aqui com as pavos, o vídeo fica muito bom, beleza? É isso aí galera, mais um vídeozinho aí, mais uma, bela de uma, caçadinha né, tá aqui no rancho à toa, bebi no cafezinho muito da hora, e tá aí ó, aí, lá a bareda muito show, beleza? Meu café tá até aqui, olha aí, deixa eu ver, tá bom ainda? Eita café, bonda cranca, e é isso aí galera, outra coisa não, mais fatura, Deus queria, jaca, mais banana aí que eu sei aí nos outros vídeos, bolacha, um monte de bagunça aqui, só o ouro, beleza? Até o próximo vídeo, que Deus quiser, mais pra frente aí tem mais conteúdo bacana Obrigado. 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 Obrigado.